Música Essa piranha do Parque Leão, gosta de fazer orgia Essa novinha que tá na volada, gosta de fazer orgia Fica sentando em cima da piroca, 24 horas por dia A partir de agora, o sossego acabou Música Vá de quatro, vem de costa, o pé na pele, a pele que ela gosta Vá de quatro, vem de costa, o pé na pele que ela gosta Vá de quatro, vem de costa, o pé na pele que ela gosta Vá de quatro, vem de costa, o pé na pele, a pele que ela gosta Vá de quatro, vem de costa, o pé na pele que ela gosta